Auto-sacrifício, crises de pânico, estoicismo, o verdadeiro significado da palavra família, reflexões sobre decisões ruins que você tomou no passado e a sensação de que não importa o quanto você tem de correr da morte, ela vai alcançar você. Se eu só contasse essas características, você dificilmente adivinharia que eu tô falando sobre um filme pra crianças. As animações hoje em dia escrevem um roteiro bem raso, porque afinal, é só pra criança mesmo, né? Passam uma mensagem política por trás, que na maioria das vezes não acrescentem nada no filme, e acima de tudo, eles não focam na história. Gatos de Botas 2 se destaca no meio dessa multidão, porque eles focam na história. E vamos ser sinceros, ninguém esperava isso. Esse filme é uma continuação de outro filme que saiu há 10 anos atrás, e esse filme que saiu há 10 anos atrás por si só, é um spin-off do Shrek e já acabou inclusive. Ninguém dava nada pra esse filme, e eles entregaram tudo. Já começa com uma cena de ação bem legal, do gato lutando contra o gigante de pedra e solando. E aqui a gente já vê a grande diferença desse filme pro primeiro. Porque como Gato de Botas veio do Shrek, e Shrek na época que saiu tinha uma pegada realista, entre aspas, de animação, se você for ver hoje em dia, não envelheceu muito bem, cara. Shrek 1 continua sendo um dos melhores filmes da DreamWorks, tá? Eu tô falando do 3D. Se você olhar pras pessoas, envelheceu um pouquinho mal. Gato de Botas 2 não vai envelhecer mal, porque ele não tentou se aproximar do estilo realista de Shrek. Além do estilo realista do filme anterior a esse, eles parecem ter se inspirado bastante em Homem-Aranha através do Aranhaverse, tanto no estilo de arte, quanto no estilo de animação com frames reduzidos, e ainda deixar um pouquinho mais cartunesco. Eu acho que foi uma decisão bem inteligente, porque daqui a 20 anos esse 3D não vai estar estranho. Enfim, depois de derrotar o gigante, o sino cai em cima do gato, fazendo com que ele perca a sua penúltima vida. Ele vai até o doutor, e o doutor explica pro gato que ele abusou muito das vidas que ele tinha, que seriam 9. O que eu acho estranho, porque aqui no Brasil a gente fala que os gatos têm 7 vidas. Aparentemente, os gatos da gringa têm mais. Enfim, o gato não dá bola pra isso, e só vai até um Barbie Abelete. E lá, ele encontra o melhor personagem desse filme. Só a cena de introdução do lobo, zassola a maioria dos filmes que a Disney vem fazendo recentemente. A gente não sabe quem ele é. Até o momento, a gente acha que ele é um caçador de recompensa. E o gato nem treme, ele puxa a espada e vai pra cima. Só que ele não clica. Pela primeira vez, ele encontrou alguém que tem um nível de habilidade acima da dele. E apesar de eles não falarem isso aqui, no primeiro filme fala. O gato de botas nunca foi tocado por uma lâmina. Ele já foi derrotado, ele já foi preso. Mas uma lâmina nunca encostou nele. E por isso que essa cena é ainda mais icônica. Essa foi a primeira vez que uma lâmina encostou nele. Essa foi a primeira vez que o gato de botas sentiu o próprio sangue escorrendo sobre o seu rosto. Essa foi a primeira vez que ele realmente não riu na cara da morte. Como esse próprio caçador de recompensa, entre aspas, fala. Você é o tal gato de botas que ri na cara da morte. Essa derrota é tão pesada pro gato que ele se aposenta. Enterra a capa com as botas e a espada e vai morar num asilo pra gatos. Um santuário de gatos. E lá que ele encontra o perito. E nossa. Logo de primeira eu odiei o perito. E como que eu tava errado sobre esse personagem. O perito é um cachorro de rua que foi abandonado pelos seus donos. Aliás, abandonado é pouco. Ele foi colocado num saco dentro do saco. Colocaram uma pedra e jogaram ele no rio. Então, sem entender o que tentaram fazer com ele, né? Mesmo assim, ele se mantém altivo. Ele se mantém infeliz. Ele até ri da situação. Ele sabe que dificilmente ele pode mudar as coisas ao seu redor. E o máximo que ele tenta fazer é deixar os outros felizes também. O sonho dele é ser um cachorro terapeuta. Tem um momento do filme que o gato tá passando por um problema. Porque ele vai perder a vida. Olha essa frase, cara. Não parece filme de criança mesmo. Mas enfim. O perito fala que, diferente do gato, ele não teve nove vidas. Ele só tem essa vida. Mas ele é muito grato por essa vida. Porque ele foi capaz de conhecer ele e aquele. Ele foi capaz de se alimentar bem e ter bons momentos. Mesmo que os seus donos tenham literalmente tentado matar ele. Essa é a poesia do perito. Todo mundo nesse filme tem alguma coisa pra aprender. O perito é o único que já tá desenvolvido, entre aspas. Ele parece que não tá ali pra aprender. Mas sim, ele tá ali pra ensinar. Porque o perito somos nós. Nós também não temos nove vidas. Temos que fazer o melhor e extrair o máximo da vida que a gente tem agora. E é por isso que eu falei que eu não poderia estar mais errado sobre esse personagem. E ele vive tranquilamente nesse santuário junto com o perito. Até que a Castinhos Dourados, junto com os três ursos, chega procurando por ele. Porque eles querem saber do mapa do João Trombeta. Acho que é assim que fala em português. Que é um dos vilões desse filme. E eu diria que é o vilão principal. Esse mapa mostra um caminho pra um lugar em que eles podem realizar um desejo. Aí o gato de botas já se liga. Se ele conseguir botar as patas nesse mapa, ele pode pedir as vidas que ele perdeu de volta. Ele desenterra as coisas dele e vai tentar roubar o mapa, né? Junto com o perito. No caminho, ele encontra a ex dele. E por conta disso, eles acabam tendo que trabalhar juntos. E o perito vai junto, óbvio. A Kiri amava muito o gato. Amava tanto que ela ia se casar com o gato. Só que ela tinha uma insegurança de que o gato é uma alma livre, entre aspas. E dentro de um casamento, o gato não tá mais livre. Dentro de um casamento, o gato tá com ela. Então ela nem chegou a comparecer ao altar. E no final das contas, ah, tá certo. Porque o próprio gato não foi pro próprio casamento e ia abandonar ela no altar. O que só reforça as inseguranças dela. E aprender a confiar nas pessoas, acaba sendo um desafio ainda maior pra ela. Porque esses antigos donos arrancaram suas garras. Por isso que o nome dela é Kiri Pata Mansa. O arco dela gira em torno de superar esses traumas e voltar a confiar nas pessoas. Cara, eu fico me perguntando como eles chegaram tão longe num filme pré-criança. Porque se eu fosse, sei lá, nos anos 90, eu não ia perguntar isso. Porque foi a melhor época pra desenho. A melhor época pra filme de criança. Que foi a renascença da Disney. Mas hoje em dia, eu nunca esperava algo desse nível. O plot é amarrado. Os personagens tem arcos. E eles se desenvolvem. Por incrível que pareça. E cada um tem uma ligação direta ou indireta com os outros. Será que é pedir muito? O gato quer as nove vidas dele de volta. A Kiri quer alguém que ela possa confiar e possa amar, entre aspas. Por isso, só quer ajudar as pessoas. A Caixinhos Dourado quer uma família. A família dela de verdade. E eu pensava que o João Trombeta era o único personagem que meio que não importava muito. Porque ele é mau. Porque sim, entre aspas. Ele é um vilão clássico. Aquele tipo de vilão que eu realmente sinto saudade. Eu não acho que todo vilão precisa ter um passado triste. Contando que ele seja minimamente desenvolvido. E talvez porque ele seja o cara mais engraçado do filme. Que simplesmente vai fazendo as coisas que dá na telha. Mesmo que ele acabe com as próprias pessoas que trabalham pra ele. Eu não tinha percebido a poesia por trás disso. Porque conforme o filme vai passando, todo mundo aprende alguma coisa. O gato aprende que ele gastou as nove vidas dele de maneira irresponsável. E agora, ele só tá lidando com as consequências das suas atitudes. E no final, ele enfrenta o lobo. Que, aliás, no penúltimo encontro se revela não só como um caçador de recompensa. Mas sim como a morte. É a própria morte. Ele tem um motivo pra estar atrás do gato. Porque o gato ri na cara da morte. Ele já morreu tantas vezes. Que ao invés de deixar o gato viver a sua última vida. Ele decidiu vir tomar por conta própria. E o gato foge dele o filme inteiro. Só que no final do filme, ele só aceita que vai morrer. E ele foi enfrentar seu destino. Ele foi enfrentar a morte. Sabendo que não tem como vencer. E o morte respeita esse desenvolvimento dele. E fala que veio buscar um covarde. Não esse gato que ele se tornou. Olha isso, cara. O vilão tem menos de oito minutos de filme. Em menos de oito minutos, ele tem o arco totalmente desenvolvido. O morte perdoou o gato. Porque respeitou o desenvolvimento dele. O gato aprendeu que ele realmente viveu a vida de maneira irresponsável. E lidou com as consequências das suas atitudes. A Kiri aprendeu que ela pode confiar nas pessoas. Ela que decidiu se blindar. E a Caixinhos Dourado, conforme foi passando essa viagem. Viu que ela já tinha uma família. A família dos ursos. Aquela era a família dela. E aí a gente volta lá pro João Trombeta. Eu achava que ele era o único que era mais simplinho assim. Mas ele foi o único que não aprendeu nada. Ele ainda tinha inveja do Pinóquio por ser uma história mais famosa. Ele ainda tinha inveja das pessoas não conhecerem ele. E não aprendeu nada durante a sua jornada. E é por isso que ele se deu mal no final. Olha que poético. O gato de bota já tá mais velho aqui. E ele é uma criatura que nunca teve medo da morte. E nunca precisou ter medo da morte. E pela primeira vez, ele bate de frente com a sua própria mortalidade. E como muita gente que vai ficando mais velha, acaba vendo isso como um problema. E não como se fosse o caminho natural da vida. Que é a morte. E nos momentos de crise de pânico, que ele realmente quebra, tá? Ele vai pro chão mesmo. O perito tá lá pra acalmar ele. Não tem diálogo. Não tem piadinha. Não tem nada. É só a respiração pesada do gato. E o perito encostando a cabeça nele. Até que o gato se acalme. Mostrando que o perito tá no caminho pra virar um cão terapeuta. Tá vendo como os arcos dos personagens se misturam e se completam? É um roteiro amarrado, com uma animação bem bonita. Um esquema de cores que funciona. Quando é pra ser muito claro e colorido é. Quando a morte tá em cena, os olhos deles são bem vermelhos. E contrastam o ambiente meio escuro e sombrio. Muito diferente daquele 3D chato, sem graça, de filmes de hoje em dia. Com um roteiro nada a ver. Que às vezes parece que foi escrito por inteligência artificial. Enfim, Gato de Botas 2 pega tudo que a Disney faz de errado. Pega tudo que vários filmes hoje em dia fazem de errado. Corrige e aprimora. Turning Red não vai ser lembrado daqui a 5 anos. Na verdade, muita gente nem lembra mais desse filme. Raia, por mais que tenha sido legalzinho. Foi só isso, legalzinho. O tempo vai passar e esses filmes não vão ser lembrados como clássicos. Esse filme do Gato de Botas, eu tenho certeza, vai ser lembrado como clássico. E eu nunca imaginei o que eu ia falar essa frase na minha vida. E eu nunca imaginei o que eu ia falar nessa frase. E eu nunca me lembro. Eu nunca imaginei o que eu ia falar essa frase. Eu nunca imaginei o que eu ia falar essa frase. Então, eu nunca imaginei.